É o abalo, daquele jeito, tá ligado? Não é pai, ai, ai Aê, aê, rã, rouba meu destaque na voz, vê se tá bom de açúcar, né? Dentro, dentro da favela o bicho pega o couro Lá no inferno solta a rola do rio Solta, solta o lado cachorro e da elícia safadiza Vai ficar de quatro e joga a porra da porcina Bota a chata na minha boca, esfrega ela na minha cara Puta com carros de goba, tenta sem tirar a roupa Pega a piroca do preço e maltrata Bota na boca, chupa gostosa e não para Faz gargarejo, sua louca, babia em todo E antes que você se engasca, senta com a jeca agolhada Eu gosto de xereca branca, eu gosto de xereca preta Eu gosto de todas xereca, todos tipo de buceta É muito bom fuder com as piranha na treta Bota na boca, chupa gostosa e não para Faz gargarejo, sua louca, babia em todo E antes que você se engasca, senta com a jeca agolhada Bota a chata na minha boca, esfrega ela na minha cara Faz gargarejo, sua louca, babia em todo Não tem jeito e não tem como Esse é o Lucas do VG, neguinho Bota a chata na minha boca, esfrega ela na minha cara Bota com carros de goba, tenta sem tirar a roupa Pega a piroca do preço e maltrata